Quero poesia cinza, cabelo piaçava, com rima de palha, sem saber se na água flutua, sem saber se se mete na brasa Não quero poesia boazinha, quero poesia que não me dê a mínima, poesia picareta, poesia cafajeste Daquela se me bater eu vou gostar, daquela se esquema que me dê dor de rima, que me faça borrar as calças pra descer de isquemia Poesia melancolia, escorrer nas linhas com som de zinco Não aquela que me acorrente e passe o trinco, não aquela de chazinho das seis e meia, poesia coada com meia sola de outras vontades Quero aquela que não se aguenta e seja dada a da vexame, das que correm nuas, ladeiras acimas e gritam quase freiras com os pássaros Poesia boa, bota pra fora as partes impublicáveis, se joga na parede e vai caindo, caindo, bem devagarinho, feito uma lagartixa desapegada Quero poesia absurdamente gelada, que me marque feito gado, poesia de aperto no coração, que me consome o juízo e me denota no intestino delgado Saberá quem a vê, a minha poesia Ela vai chegar sem alegoria, sem escolta, sem costas largas, não vai bater na porta, nem gritar Olá, tem alguém em casa? Aqui dentro não fará questão de me procurar, de escolher cadeira, de reservar cantos na mesa Ela, toda dona dela, vai esperar que seja, seja amanhã ou já escuro, quem quiser vai vê-la É só passar a língua entre os dentes ou sei lá, cruzar os cílios, arregalar os ouvidos, arreganhar para perder sem si Se ela estiver aqui, quase todos ou quase eu, a gente vai sentir A poesia que quero, se sabe de letra, é cachorro manso entrando na jaula, virando aqui dentro Bicho feroz, cérebro no cérebro, reverberando verbos, rebordosamente em doses, em porra E até que, eita porra, o que é que foi que aconteceu? Poesia vigarista de minha algrura, que me pise no pé com seu saldo do tipo agulha Alcaparra, que me escarre narina adentro, seu sabor exorbitante, tal qual mordida na semente da pimenta É dessa poesia que quero daqui por diante Sem oba-oba, sem odotou, chega aqui, sem baba-obo, sem bovarismo, sem avareza, sem vileza Poesia que não valha nada, que nem merece o minico que pi, que mige Não tenho certeza, se poesia nasce das vontades, se é feita de luz ou é feita de sal Não sei sua cor, não sei por quais estradas caminhará para chegar até aqui Pode chegar cansada, perder água, uma dose de cana Pode bem me tirar para dançar, entoar sua rumba, poesia cigana, com seu bailado de black mamba Me rodear redondilhamente e na minha traqueia desferirá sua poderosa poção Que nunca ninguém além de mim provará Quem ouviu meu gruído, baterá palma com vontade e fará de conta que é masoquista No chão, voando em tapetes, eu, ferido por seu veneno, chamarei ela para deitar ao meu lado Ela, não tenho certeza se é de água ou se é de luz, me pegará nos braços, em seus tiranos braços Com seu carinho de torturadora e me alinhará até eu esquecê-la Apoisei que eu quero, me verá tolo, deitado, anestesiado em meus sonhos de poeta E a francesa, fantasiada de vida, se ela vir Calvogará a Amazônia em direção às savanas onde, diz as más línguas Poesias correm nuas, sem os quereres que a fazem tão velhas Ela me deixará caindo aos pedaços para nunca mais me encontrar Sendo agora ela, só dela Sendo eu, só um teimoso desejador A poesia que eu quero